Salve Marotes, estamos aqui para mais um vídeo e rapaziada, a gente vai agora no quadro evoluindo no skate, mano, a gente vai começar praticamente do zero, né mano? Praticamente do zero, mano, ficamos vários meses aí sem andar, sem dar aquele rolezão por causa da pandemia e também tava resolvendo os problemas, mas agora a gente tá de volta e é a mesma coisa que começar do zero, vocês sabem, né? O cara para de andar de skate, depois o cara volta e não acerta nem o ônibus, né mano? E rapaziada, lembrando, olha o shapezinho da Red, mano, shapezinho da Red já coloquei, né? Coloquei a lixinha, shapezinho muito style, mano, muito style. Pode ir na Skate dos Sonhos, mano, e usar o cupom WBlack2021 para ganhar um descontão lá nos teus skates, mano, e montar um skatão brabo, brabo, brabo. E também tem o nosso site aqui, ó, WBlack Skate, moletomzinho da WBlack, só ir lá no nosso site, clicar e a gente entrega para todo o Brasil também, tem a Skate dos Sonhos, não esqueça. Naqueles piques, né, para não passar um friozinho, mano, não é verdade? Mano, a pergunta é dessa aqui, mano, claro, né, mano, tá frio pra caramba, a pergunta, ó, aí já tô até com frio na minha orelha. A pergunta é do Olatio SK8 lá no Instagram, ele perguntou, estou correndo atrás de um patrocínio, vocês têm alguma dica? Mano, pra vocês que estão todos me assistindo, que tem o sonho de ter um canal no YouTube, ter patrocínio e andar de skate, mano, agora esse momento que a gente tá vivendo agora é mais difícil do que antes, com certeza, por causa da pandemia. Então o que vocês têm que fazer, a dica que eu dou, mano, é que vocês andem de skate pra caramba, tentem evoluir, não fiquem igual nós parados, mano. Por exemplo, um mês parado sem andar, uma semana, você ficando parado sem andar, você vai ter que praticamente voltar tudo de novo, botar as tricks tudo de novo na base, isso vai ficar ruim pra vocês. A dica que eu dou, mano, é que você ande direto, direto mesmo, mano, pega o skate e viva o skate, não adianta você querer andar de skate e fazer outra coisa, entendeu? Pega o seu skate, vai, faz teu corre e a única coisa que tu tem que fazer é produzir bastante conteúdo, mano, bastante vídeo e tentar fazer teu Instagram, enganjar com o pessoal que te assiste e também no YouTube, depois que teu Instagram estiver mais ou menos já bombando um pouco, você pode vir pro YouTube ou senão você começa direto lá no TikTok, mano, que é mais fácil no TikTok tu crescer e tu ter uma audiência maior. Então começa lá pro TikTok, depois tenta trazer o pessoal do TikTok pro Instagram e do Instagram tu tenta trazer o pessoal lá pro canal no YouTube e vai produzindo conteúdo, quanto mais pessoa te assistir, mais chance você vai ter de ter um patrocínio aí e também evoluir no skate. Essa é a minha dica aí pro Olat SK8, mano, espero que te ajude. Até aí, mano, se você ainda não aquece, mano, quando você chega na pista, tenta dar uma aquecidinha, isso é muito importante, mano, muito importante mesmo. Mano, tô bem levezinho, dois meses sem andar assim, direto, tá ligado? Realmente, bem levezinho. É, um mês, um mês sem andar. Agora vamos ver, né, o que vai sair, né? Vai lá. Bom, as tricões estão saindo assim de um jeito. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, mano, tombinho de leve. Nossa, mano, tô morto. Tá lá. Essa é a tricotinha que eu tinha na base, mandei, agora escreve tudo errado. Ah, tô passando mal, mano. Pô, tô passando mal, mano. Porra, mano, mais cansa. Skateboard. Já acertei o melhor Huff Cab Hill. Mano. Ah, mas pra quem ficou aí, a gente ficou três, dois meses sem andar, tá bom. Sem andar, tá bom, mano. E as tric que eu tinha na base, tá vindo ainda, né? E o tempo enfeiou, mano, ele tá meio nubladão, escuro. Tá com cara que vai começar a chover a qualquer momento. Eu vou mandar mais umas tric agora de lá. E aí depois eu vou passar aí pro Gabriel, né? Vamos ver o que ele vai mandar aí. E é isso. Nossa, velho. Nas quatro? Bonitinho, né, cara? Isso é bonitinho. Gostei, gostei. Gostei, gostei. E rapaziada, vai em busca do seu sonho, mano. Se seu sonho é ser skatista profissional, vai em busca, mano. Não ligue se alguém questionar, falando que você não vai conseguir. Que se você quer, mano, você consegue, mano. É só ter força de vontade, fé, que tu consegue, mano. Tu consegue mesmo, mano. Cansei, minha canela já tá ferrada, tá ligado? Agora é contigo, mano. Mano, a gente teve que ir lá em casa, rapaziada. Botar o sonho é carregar, porque o sonho descarregou. E agora voltamos, já é de... Que horas são, mano? Bah, não sei, mano. Deve ser umas duas horas, mano, agora, né? E vamos nessa, né? Agora tá na hora de o Gabrielzinho ver se ele tá no ponto, né? Esconder o skate do guri, ó. Nossa! Vamos lá. Essa trouvoada aí, ó. Tá começando, hein? Ai, ai. Não vai, não vai. Vamos lá. Encostou ou não encostou? Bonitinho, cara. Pegou o pezinho. Pegou. Pegou, travou, né? Agora sim, brabo. Pegou o pé de novo. Não. Não? Já era pra finalizar. Com chave de ouro. Já a chuva bateu. Não encostei o pé. Não. 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 Nossa, rapaziada. Você vai 8% de bateria. A gente conseguiu ainda... Conseguiu acertar essa trick. Então, Marotation. Esse foi o vídeo de hoje. Arrebenta aquele like maroto, mano. Começou a chover, mano. Tá fortalecendo a chuva. E, rapaziada, não se esqueça, mano. Se inscreve no canal. Comente muito aí o que achou desse vídeo, mano. A gente fez com muito carinho pra vocês. E, rapaziada, dá aquela moral compartilhando aí com seus amigos que vai ajudar muito o canal mesmo. Então é isso aí. Humildade é a base de tudo. É isso aí, rapaziada. E outra, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando que a gente tá... Lembrando que a gente tá há mais ou menos uns 3... 2 meses sem andar de skate. Então as tricks tão... As que a gente tinha na base tão rendendo ainda. Só não aprendemos muita trick nova ainda. Mas deixa o like aí pra gente continuar com esse quadro de evoluindo no skate. Até o próximo vídeo de Marotation! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho